O baio deste 6 e 2, espero que seja a 65, não tem que ser a 65, não tem que ser a 65, não tem nenhum, então acho que seja a 26, não sei se foi 2 ou 1, não sei, vamos já ver, 3 e 5. Vamos lá. Tchau, tchau. E é a M105S, é a minha mela que veio, é o meu amigo magnésio que até pitou e faz o mesmo barulho daquelas rodas de índole. Fala Onyx, fez veio no barril, mas aquilo não é a solução, fizeram outra coisa, mas finalmente, ali logo na primeira, dia que veio.